O ministro Alexandre Padilha destacou também o programa SOS Emergências, que vai qualificar a gestão e o atendimento em grandes hospitais que atendem pelo SUS. O programa deverá alcançar até 2014 os 40 maiores prontos-socorros brasileiros de todos os estados, além do Distrito Federal. O ministro informou que uma das medidas é agilizar o atendimento de pessoas vítimas de acidente vascular cerebral. São chamados derrames ou isquemias cerebrais, ou seja, a pessoa em casa e no SAMU já recebido o primeiro tratamento, com isso comunicado já para o pronto-socorro que vai receber, e aí as pessoas poderem começar as primeiras condutas. Isso é decisivo não só para reduzir o risco de morte, mas também para reduzir a possibilidade de sequelas. Ou seja, o SOS Emergências, que ataca o setor mais crítico da saúde, da qualidade do atendimento, que são as urgências e emergências, ajuda também a organizar toda a rede, antes de chegar no pronto-socorro e depois que teve a vida salva e fazer a reabilitação depois do pronto-socorro.